Deputado, vou abrir os trabalhos aqui, falar de um assunto importante, que apesar de no nome do assunto não ter bertioga, mas os nossos banguesais e rios se ligam aos banguesais e rios de Cubatão. E existe um projeto chamado Cava Subterrânea, que basicamente é uma ideia de fazer um lixão enterrado embaixo do estuário, não é isso, deputado? Cujo deputado é o presidente da CPI da Cava Subterrânea. Para você que não sabia, e para isso também o programa tem esse sentido, existe uma CPI. Reforço a nossa proximidade com o assunto, o incêndio que teve na entrada de Santos recentemente, os pesquisadores, meus colegas de universidade da Santa Cecília, eles acharam nos caranguejos e ciris de Bertioga resíduos do incêndio na entrada de Santos. Ou seja, o nosso meio ambiente aqui está todo interligado. Divida um pouquinho, por favor, da CPI da Cava com todos nós aqui, em especial o público ambientalista de Bertioga, deputado. Legal. Quero te agradecer pela questão. Ali é um grande crime que foi feito. Ao longo do tempo, resíduos infectados, resíduos que deveriam ter tido um tratamento, uma destinação diferenciada, elas, por não terem o controle do Estado e de órgãos ambientais, o que foi feito? Eles foram acomodados no canal do Porto de Santos. Então, ao longo do tempo, esses resíduos foram sendo jogados ali, indevidamente, e eles foram se assentando e ali ficaram. Aí vem a necessidade de se aumentar o calado do Porto de Santos e, portanto, aprofundar ali. E aí o que lembraram? Que ali eles tinham indevidamente jogado algo perigoso, algo contaminado, e que, ao remover isso, você poderia trazer um grande prejuízo. Como é que a legislação no mundo trata esse tipo de resíduo? Como é um resíduo contaminado, ele precisa ir para um aterro industrial. É essa a forma ambientalmente correta. Porém, qual é a forma mais barata para se tratar esse resíduo? Aí eles inventaram ali, no final do Porto, naquele estuário, e chega a Cubatão, chega na beira dos mangues, eles inventaram ali uma cava e aprofundaram ali 25 metros de profundidade por 400 metros de diâmetro e fizeram um grande buraco para que os internautas que nos acompanham tenham um pouco da dimensão seria mais ou menos do tamanho do atual estádio do Maracanã, seja em profundidade, em altura, seja em diâmetro, 400 metros de diâmetro. E aí o que fizeram? Tiraram esse resíduo contaminado e começaram a levar para esse lugar. Ora, com certeza absoluta, ao você mexer nesse resíduo que estava sentado no final do canal, no piso desse canal, você levantou partículas que, com certeza absoluta, contaminaram todo aquele estuário, todo aquele mangue, um local, um nascedor e um criadouro de diversas espécimes marinhas. E, sem dúvida nenhuma, já ali aconteceu um grande crime. Por outro lado, estou dizendo que estudiosos, técnicos, nos relataram quando fomos estudar o assunto para propor esse pedido da criação dessa CPI na Assembleia Legislativa. E, por outro lado, o que começaram a pegar esse lixo e remover a esse outro local, que é o fundo do mar, que está ali, e jogando ali, enterrando. Ou seja, só no mexer desse resíduo, com certeza, contaminou tudo o que tem ali, aquela região. Nós temos a Vila dos Pescadores, colônias de pescadores, onde nós temos uma grande pesca artesanal. E o que nós queremos com isso? Primeiro, é levantar o prejuízo que isso já causou. Segundo, nós queremos entender por que os órgãos ambientais permitiram. Porque, sem dúvida nenhuma, ali tem um grande crime cometido. isso pode ter prejudicado e contaminado e trazido um grande estrago. Seja a Bertioga, a Cubatão, a Santos, a São Vicente, a todo o nosso litoral, por essas inconsequências. Quem está por trás disso? A querida Vale do Rio Doce. A mesma Vale de Brumadinho e de tantos prejuízos que tem dado, que tem demonstrado o seu grande interesse no lucro e dane-se o meio ambiente. E até hoje, só para que se tenham ideia, sem querer misturar alhos com bugalhos, aquelas vítimas de Brumadinho e tal, até hoje não foram sequer indenizadas. Então, hoje a Assembleia Legislativa instala essa CPI. Eu já pedi a participação, entrei em contato com cada um dos nossos deputados da Baixada Santista, que possam entrar também para que a gente possa fazer uma grande fiscalização. E quem sabe que a gente possa, a partir daí, produzir uma legislação que proíba, em definitivo, que o lixo, seja ele de qualquer espécie, seja enterrado no fundo do mar. Nós queremos a nossa Baixada limpa. O que nós pudermos fazer para cuidar do nosso meio ambiente é o que nós devemos fazer. E essa é a obrigação dos deputados. Todos eles, independente do partido que for. Porque falo para o povo de Bertioga, sobretudo Bertioga, que vive do turismo, que vive de ter o seu mar limpo. É por isso que os turistas vêm. É para isso que todos os banhistas da cidade vivem. Bertioga precisa do turismo. Agora, você imagina se a gente começar a contaminar. Se isso que você disse é muito delicado, os caranguejos hoje estão vindo com o resquício daquele incêndio. Estão contaminados. Precisamos de fazer uma análise em toda a nossa flora e fauna marítima para ver em que condições está, o que esse lixão que fizeram nessa cava está provocando, o que os incêndios do porto estão provocando. E quanto mais nós temos que trabalhar a nível de legislação para que a gente pare com esse tipo de coisa. Bertioga tem sido, e a Baixada tem sido muito violentada, sobretudo na área ambiental. Tentaram agora, há pouco tempo, e nós tivemos uma ação direta para brecar aquela termoelétrica que queriam fazer em Peruíbe. Façam termoelétrica em qualquer lugar e levem para a nossa Baixada, através de torres e fios, a energia. Nós não precisamos fazer aí, porque nós vamos botar, nós não podemos transformar Bertioga e nenhuma das cidades, Peruíbe, nenhuma das cidades Baixadas, Santista, com a mesma história que contaram-nos há tempo atrás sobre Cubatão. Não ia trazer nenhum problema, ia gerar uma série de empregos, e olha o que transformaram o Cubatão. E hoje, olha o desemprego que nós temos em Cubatão. Então, assim, essa é uma preocupação forte em relação a essa cava, como também somos contra a usina de incineração de lixo na cidade de Santos, que querem tentar licenciar, como somos radicalmente contra a transposição que querem fazer no Itapainhaú, esse grande rio de Bertioga, e dizer, como vinha dizendo o nobre vereador, governador, faça a nossa transposição da rodovia para que nenhuma morte mais seja ceifada, mas tire a mão do Itapainhaú. Não queremos nenhum lixão, não queremos nada. Se quiser trazer progresso para a Bertioga, nós queremos. O povo de Bertioga precisa de melhor saúde, mais educação, mais investimento na manutenção e cuidado com o nosso meio ambiente. Então, essa cava, essa CPI da cava, a gente propôs em 2019, e aí tentaram postergar e tal, mas não deu tempo, ela foi criada, e se Deus quiser, nós vamos nos aprofundar, aprofundar, e que nós possamos, ao final, não só apurar eventuais responsabilidades, mas proibamos de qualquer órgão, seja ele Estado, município e na iniciativa privada, de usar o fundo do nosso mar para depositar qualquer tipo de lixo. Deputado estadual, Luiz Fernando, do Partido dos Trabalhadores. Vereador Macario, eu tenho uma questão para o senhor. Deputado, é um prazer falar com você. Você foi muito feliz, eu concordo plenamente em tudo que você falou, inclusive, viu, Ale, para deixar aqui registrado, o meu primeiro programa de campanha, eu fiz na beira do Itapanhaú, o primeiro, dessa última eleição, e falei, falei, temos que olhar com muito carinho para o nosso rio, porque se a gente polui o rio, ele deságua no mar. Se a gente poluir nossas praias, acabou o Bertioga. o turista vem por causa dessa beleza natural que Deus nos deixou aí, praias lindas, praias limpas, maravilhosa, propícia para o banho, sempre bandeira verde. Nós poluímos essas praias, que foi a que você vem fazer em Bertioga? Acabou o Bertioga. Mas, estamos aí para fazer um trabalho sim, um trabalho sério, assim como o deputado está fazendo no Estado, nós queremos fazer aqui em Bertioga. E, conte conosco, o que puder ajudar, principalmente.